A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um em chamas para as nações. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe aí os seus joinhas, se esse vídeo fizer sentido para você, quanto mais você comenta mais o YouTube divulga, diga de que cidade você está falando, isso é importante para nós. Hoje eu gostaria de falar sobre vasos do altar. Gostaria de ler Êxodo, capítulo 27, versículo 1, que diz assim, Farás também o altar de madeira e de cetim, cinco côvodos será o comprimento, cinco côvodos a largura, será quadrado o altar, e três côvodos sua altura. Farás as suas pontas nos seus quatro cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Falhás também as suas caldeirinhas para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, seus garfos, seus braseiros. Todos os seus vasos farás de cobre. Queridos, eu acho interessante que na palavra de Deus nada é fruto do acaso. Cada detalhe tem a sua revelação para nós. Deus diz que o cumprimento desse altar seria de cinco côvodos. A largura do altar seria também de cinco côvodos. E a altura do altar seria de três côvodos. Ele teria que ser de cobre. Os vasos no altar também teriam que ser de cobre. E a madeira é a madeira de cetim, ou madeira de acássia. Cada um tem o seu detalhe. O número cinco na numerologia bíblica, na numerologia bíblica, ele é o número da responsabilidade. Cumprimento fala do meu crescimento. Largura. Largura fala do crescimento dos outros. Altura fala de Deus que está nos altos céus. E número três fala da trindade. Então, nos cinco côvodos de cumprimento, eu sou responsável pelo meu crescimento. No número cinco da sua largura, eu sou responsável pelo crescimento dos outros. Quando eu me comprometo com o meu crescimento no cinco do cumprimento, quando eu me comprometo com o crescimento dos outros na sua largura, eu alcanço o número três, que é a trindade. Olha que lindo isso aqui. Eu sou responsável pelo meu crescimento, mas eu também sou responsável pelo crescimento dos outros. O que acontece? A trindade faz morada em mim. E o que eu acho lindo que é cobre. Cobre fala de sofrimento. O vaso é de cobre. Então, são vasos experimentados no sofrimento. Esse evangelho que você não sofre, esquece. Açucarado, adocicado, adulterado, não existe. Aqueles que vão seguir fielmente ao Senhor, padecerão perseguição. Bem-aventurados os perseguidos. Ei, a madeira de cetim ou de acássia, é uma madeira que não se corrompe, porque não pode ter corrupção no altar. Então, não tem corrupção no altar. Os vasos são de sofrimento, experimentado no sofrimento. Eu, comprometido com o meu crescimento, comprometido com o crescimento do meu próximo, eu atraio o número três, que é a altura do altar, que é a trindade. Pai, filho e Espírito Santo. Esse altar vai ter o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Quem se aproximar desse altar vai ser inundado do amor do Pai. Quem se aproximar desse altar vai ser inundado na graça do Filho. Quem se aproximar desse altar vai se inundar da comunhão do Espírito entre os irmãos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, que você seja comprometido com o seu crescimento, mas também que você seja comprometido com o crescimento do outro. Não basta apenas você se comprometer com o seu crescimento. Você é responsável para que os outros cresçam. Não pode ter corrupção no altar. Meu Deus do céu! Só isso aqui dava muita coisa para falar. Porque a madeira é de cetim e os vasos são de cobre. O altar é de cobre. Tudo que está lá, porque é tudo passado pelo sofrimento. E o sofrimento nos molda. O sofrimento nos quebranta. O sofrimento nos aproxima do Pai, nos aproxima do Filho, nos aproxima do Espírito. E você foi chamado para isso. Você é um vaso do altar. Não se corrompa. Não se venda. Não venda o seu chamado. Não venda o seu ministério. Não venda as suas ovelhas. Não deixe suas ovelhas na mão de qualquer um. Você é responsável por ela, meu pastor. Você é responsável por ela, meu obreiro. Às vezes você viaja, fica dias fora. Ei! E as suas ovelhas? É a sua família? São os seus filhos? Você é responsável. Porque uma coisa é o Pai chamar a atenção dos filhos. Outra coisa é o estranho chamar a atenção dos filhos. Porque o Pai conhece o coração do filho. E o filho conhece o coração do Pai. E você é um vaso do altar. Um vaso experimentado no sofrimento. Onde a madeira é de cetim. Que não se corrompe. Onde você é comprometido com o crescimento do outro. E você é comprometido com o seu crescimento. E tinha algo lindo. Tinha algo chamado caldeirinha. Que era pra tirar as cinzas. Essa cinza era bem guardada. Sabe por quê? Não despreze as cinzas. Porque essas cinzas que você tá desprezando hoje. Foi madeira ontem. O fato dela ser cinza hoje. Ela foi madeira ontem. Então, não despreze quem foi usado ontem. E hoje tá cinza. Como você passou pelo sofrimento. Você não vai desprezar as cinzas. Sabe por que a gente despreza a cinza? Porque a gente não passou pelo sofrimento. Tem muita gente que hoje tá sendo cinza. E tá precisando ser guardado. Cuidado. Joga fora, não. Essa cinza já acendeu muita fogo. Essa cinza já acendeu muita brasa. E por que a gente despreza? Você é um vaso do altar. Tá? Deus abençoe. Fica com essa palavra. Se fez sentido pra você. Compartilhe com seus grupos sociais. Mande pra alguém que precisa dessa palavra. Que tá parado. Que hoje é cinza. Que hoje até tá jubilado. Esquecido pelo ministério. Foi jogado de canto. Foi usado tanto de jogado de canto. Mande essa palavra pra ele. Pra ela. Que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho